O que é isso? A roda lá? O velho? Gostei. O tesouro que é irmão Gênesis. É irmão Gênesis. Olha aqui. Assim que é tudo. Vamos juntos. Vamos trabalhar. Tem outro que é xixi aqui? Tem outro que é xixi aqui? Tem gente. Tem gente. Tem um óbvio pra mim não? Não, não. Quatro e um não. Não, não. Quatro e um. Nova geração. Nova geração. Valeu. Quatro. Valeu. 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 Vai lá. Vai ficar quatro e um, amigo. Vão brincar? Vai querer brincar um pouquinho? Vão brincar? 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 Não é isso que... Vão brincar? Deixa só um berino nós dois aqui. Música Ae, 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 ae Outra vez que eu quero ver Outra vez que eu quero ver Você gosta de ver Ae, 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 ae Outra vez que eu quero ver Outra vez que eu quero ver Você gosta de ver Eu falei, você gosta de ver No seu peixe de jogar Você gosta de ver nessa roda Você gosta de ver O toque bonito Ae, 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 ae Outra vez que eu quero ver Outra vez que eu quero ver Você gosta de ver Ae, 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 ae Outra vez que eu quero ver Outra vez que eu quero ver Você gosta de ver Outra vez que eu quero ver Ae, 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 ae O cantador que é filho, é filho de Algarida E a vida é filho de amor E a vida é filho de Algarida E a vida é filho de amor 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 E a vida é filho de amor